Olá pessoal, eu me chamo Francely Espíngua, aqui do Rico Domingues, e hoje nós vamos estar gravando uma videodica aí para a sua prova do IGP aqui do Estado de Santa Catarina. Nossa análise será a respeito da Lei de Acesso à Informação, a LAI, certo? Já de cara eu trago para vocês a finalidade, o objetivo, por que a Lei de Acesso à Informação adentrou no nosso ordenamento jurídico? O objetivo da Lei de Acesso à Informação é garantir o acesso às informações previsto lá na Constituição Federal de 88. Eu chamo a atenção de vocês para o artigo 5º, inciso 33, tá certo? A ideia que está aqui você precisa levar para a prova, tá certo? Vamos fazer análises juntos do artigo 5º, inciso 33, tá? O que que fala esse artigo? Fala o seguinte, que todos terão direito de obter dos órgãos públicos o acesso às informações de interesse particular, coletivo ou geral, tá certo? Até aqui, pessoal, nós temos uma regra, tá? Qual que é a regra? Inclusive, os alunos, né, perguntaram, professora, ali está usando a palavra todos, né? Se eu estiver com um problema na justiça eleitoral, eu ainda sim, vou ter direito a acesso a essas informações? Sim, todos. Não está aqui a palavra qualquer cidadão, tá? Aqui é todos, independentemente se está com pendência ou não na justiça eleitoral. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, essas informações serão prestadas no prazo da lei. A lei é a Lei de Acesso à Informação. E qual que é o prazo? A regra, pessoal, é o seguinte, eu quero obter acesso a uma informação pública, eu chego na repartição pública, se de pronto essa informação que eu preciso já está lá, esse acesso é o quê? Imediato. Caso isso não ocorra, é dado um prazo para a administração pública, para essa repartição pública, esse prazo é de 20 dias, prorrogável por mais 10, mediante justificativa, totalizando um prazo máximo de 30 dias, tá certo? Sob pena de responsabilidade, vamos pensar o seguinte, eu cheguei na repartição pública, a pessoa que me atendeu não gostou de mim, olhou para mim e não foi com a minha cara. Ela não vai e resolve não me passar essas informações. Ela pode fazer isso? Não, tá? E quem nos diz isso? É a Lei de Acesso à Informação. Essa pessoa será responsabilizada, esse servidor público, tá certo? Aqui o que está em vermelho, pessoal, é a exceção, tá? Eu preciso que você leve para a sua prova a ideia top master dessa lei. Qual que é? A regra é a publicidade, o sigilo é a exceção. E quando que ocorre o sigilo? Ocorre aqui, no que está em vermelho, ressalvadas aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, tá certo? Então, feito esse panorama aí do artigo 5º, inciso 33, tá? Nós vamos passar para as diretrizes estabelecidas na Lei de Acesso à Informação. A primeira diretriz já é essa que eu falei para vocês, essa ideia top master da Lei de Acesso à Informação, tá? Então aqui, ó, observância da publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção. Essa é a primeira diretriz, tá certo? A segunda, divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações, tá? Aqui, pessoal, é a ideia da transparência ativa, tá certo? Essas informações de interesse público, coletivo, já estão de pronto, tá certo? Disponíveis aí para o acesso, tá certo? A ideia da transparência ativa. Na terceira diretriz, tá? A utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, tá? Então, o que que está nessa terceira, qual que é a ideia que está na terceira diretriz? É a seguinte, essas informações, tá? Elas vão estar públicas e para isso a administração pública vai se valer das ferramentas da tecnologia da informação e comunicação, tá? Geralmente, tá? Conforme está disposto na Lei de Acesso à Informação, essas informações públicas estarão nos sítios eletrônicos, tá certo? A quarta diretriz estabelecida pela Lei de Acesso à Informação. Pessoal, no passado, tá? No passado não tão distante assim, o que que acontecia na administração pública? Nós tínhamos a cultura do segredo. Essas informações produzidas que estavam sob a custódia do Estado, elas ficavam restritas o seu acesso, tá? Então, era a cultura do segredo. A Lei de Acesso à Informação, ela nasceu, né? Com o objetivo de garantir esse acesso às informações e quebrar esse paradigma, tá? A cultura do segredo indo, né? Saindo dessa cultura do segredo, indo para a cultura da transparência, tá certo? Fomenta a cultura da transparência. Essa é a ideia, essa é a diretriz estabelecida pela Lei de Acesso à Informação, tá certo? Aqui, ó, quinta diretriz. Desenvolvimento do controle social da administração pública. A partir do momento que essas informações são públicas, a sociedade pode sim realizar o controle social, tá certo? Então, essas são as diretrizes estabelecidas pela Lei de Acesso à Informação, que você precisa levar para a prova, tá certo? Agora, do pedido de acesso à informação, falei para vocês a regra, né? A regra qual que é? Eu chego na repartição pública, se de pronto essa informação que eu preciso já está lá, acesso de imediato. Caso isso não ocorra, 20 dias, prorrogado por mais 10, mediante justificativa, totalizando aí um prazo máximo de 30 dias, tá certo? Esse acesso, pessoal, ele não precisa ser justificado, tá? Aliás, a Lei de Acesso à Informação, ela fala o quê? É vedado qualquer exigência, tá? Na questão de justificar esse pedido de acesso, tá? Então, a administração pública, ela não pode, tá? Perguntar o que eu vou fazer com essas informações, tá? É vedado a qualquer exigência, tá? Qualquer motivação para esse acesso à informação, tá certo? Outro ponto, tá? Ainda nessa questão aqui, não precisa, eu não preciso dizer o que eu vou fazer com essa informação, mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me identificar, tá? E tenho que sinalizar para a administração pública qual é a informação que eu preciso, qual é a informação que eu desejo ter o acesso, tá certo? Aqui, ó, via de regra pessoal, esse acesso às informações, ele ocorrerá de maneira gratuita, tá? O que que pode ser pago, né? É o custo do Xerox, tá certo? Mas a regra é a gratuidade, tá? Agora, falei para vocês que a regra top master da lei de acesso à informação, qual que é? É a publicidade, o sigilo é a exceção. A lei de acesso à informação, ela tem dois capítulos muito interessantes. O capítulo que trata das informações sigilosas, tá certo? Que é esse quadrinho aqui, e o capítulo que trata das informações pessoais, tá? Então, assim, esses dois capítulos é dado um tratamento diferenciado para essas informações. Informações sigilosas, informações de cunho pessoal. Eu trago para vocês, tá? Olhando para esse capítulo das informações sigilosas, eu trago para vocês um ponto interessante para cair na sua prova. Qual que é? É a classificação das informações quanto ao grau de sigilo, tá certo? Nós temos uma nomenclatura, as informações ultra-secretas, secreta e reservadas, e nós temos um prazo máximo onde elas vão ficar sob esse sigilo, tá certo? Já chamo a atenção de vocês aqui por um outro ponto, tá? Essas informações que estão sob sigilo, elas vão ficar por um sigilo durante um período. Passou esse período, elas vão automaticamente se tornar públicas, tá certo? Então, esse sigilo é algo temporário. Ainda que perdure por um tempo maior, mas em um dado momento, essas informações serão públicas, tá? Então, não existe sigilo que perdure por uma vida por inteiro, tá certo? Não existe sigilo ad eternum. O que existe é um lapso temporal onde essas informações serão aí submetidas ao sigilo, tá certo? Aqui, ó. A ultra-secreta, o prazo máximo de sigilo é 25, prorrogável uma única vez por igual período por mais 25, tá certo? Totalizando aí um prazo máximo de 50 anos, tá certo? Secreta, prazo máximo 15 anos e reservada, prazo máximo 5 anos, tá certo? Então, atentem-se para a nomenclatura e atentem-se para os prazos, tá? Pra finalizar nosso vídeo-dica, eu trago pra vocês um outro ponto, um outro capítulo aí da Lei de Acesso à Informação, que são as informações pessoais. A elas será dado um tratamento diferenciado, tá certo? Por quê? Porque lá no artigo 5º da Constituição fala, né, que será da questão da inviolabilidade, tá? Da vida privada, da honra, da imagem das pessoas, tá certo? E essa ideia que tá lá no artigo 5º, ela também, ela é transposta pra cá, pra Lei de Acesso à Informação. Essa inviolabilidade da vida privada, da honra, da imagem também está aqui na Lei de Acesso à Informação, tá certo? Então, aqui, ó, o primeiro ponto que eu chamo a atenção de vocês. Essas informações pessoais, elas terão o seu acesso restrito, independentemente da classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos a contar da sua produção, tá certo? Então, fique atento pra esse ponto, tá? As informações da Franciele, da vida pessoal da Franciele, não estão aí dispostas ao bel prazer. Elas terão um acesso restrito, independentemente de sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos a contar da sua produção. Esse é o primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto que eu preciso, o segundo aspecto que você tem que levar pra prova? É esse aqui, tá? Essas informações da Franciele, elas podem ser divulgadas? Sim, caso, por exemplo, elas tenham uma autorização da Franciele. Aí sim, elas podem ser divulgadas. Essa é a regra. Pra essa regra, há exceção? Sim, tá? A lei de acesso à informação, ela vai trazer algumas exceções. Eu destaco uma delas aqui pra vocês nessa vídeo-dica. A questão da ordem judicial, tá? Nesse caso, a partir de uma ordem judicial, não vai precisar do consentimento da Franciele, tá certo? Então, atentem-se pra isso. Pessoal, esse foi um panorama dos principais aspectos da lei de acesso à informação. Desde já, bons estudos e até mais!